Olá, andarilhas e andarilhas! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre um assunto muito pedido que é como levar pets no avião, quais são as regras, como foi minha experiência porque eu levei a Atenas minha cachorrinha no avião e já digo de antemão que foi uma experiência horrorosa, foi uma experiência horrível. Eu vou contar pra vocês, então, tudo que eu aprendi nesse processo porque eu tive que estudar, quais documentos são obrigatórios e etc. Dá um pouco dessa experiência que eu vivi e também quero ouvir as histórias de vocês sobre voar com os seus bichinhos. Bem, em primeiro lugar, a minha experiência foi com a Gol. Então, eu não tenho experiência com outras companhias aéreas, então eu não sei como é, se é melhor, se é pior. A minha experiência única foi com a Gol, eu fui pra Salvador, o voo de Salvador é três horas, eu fui pra Salvador, levei minha cachorra e voltei pra São Paulo. Em primeiro lugar, é que nenhum cachorro menor de seis meses pode viajar, segundo a Gol. Lembrando, todas as regras estão no site da Gol. Sempre antes de viajar, leiam as regras no site da companhia aérea porque elas mudam, as legislações mudam, tá? Então, o que eu posso estar falando agora pode desatualizar. Então, assim, entra no site da companhia e siga as regras. Bem, as regras de hoje da Gol, cachorros e gatos menores de seis meses, ou seja, bebês, não podem viajar, tá? Então, a partir de seis meses, eles precisam estar com o esquema de vacinação completa, isso vai ter que ser comprovado documentalmente. E aí, tem uma divisão de peso. Os bichos acima de dez quilos não podem ir com você na cabine, mas os bichos abaixo de dez quilos, você coloca numa mochilinha, a Gol vende uma mochila da marca deles pra não ter erro de tamanho, de jeito que a mochila tem que ser. Então, você pode comprar no site da Gol. Você pode levar uma mochilinha, a mochilinha dos cachorros menores de dez quilos, ela precisa caber debaixo do banco. E aí, você leva ele com você, o que é uma opção muito mais simples e fácil e confortável. Mas, no meu caso, a minha cachorra é uma vira-lata de border collie, ela é bem grande, então ela já tinha mais que dez quilos, ela tinha quinze na época que eu viajei. Então, não foi possível levar ela comigo. Ela teve que ir na carga. Diz a Gol que ela não vai com as malas, que ela vai num outro compartimento. Eu espero muito que isso seja verdade, eu não sei, não entrei lá pra ver. É obrigatório ter uma caixa especial pra levar o seu cachorro nessa carga do avião. No site da Gol, na época, agora não tá mais escrita essa palavra, mas no site falava caixa Kennell, Kennell, K-E-N-N-E-L. Mas, quando eu fui comprar na Pets, nessas lojas de cachorro, não existia esse nome, ninguém sabia esse nome. Então, tipo, eu comecei a procurar nas etiquetas das malas, aprovado pra viagens internacionais, porque daí eu falei, se internacional vale, nacional também, né? Eu vou falar primeiro de valores e depois eu vou mostrar a minha caixa que eu comprei, tá? O valor é muito alto pra levar o seu pet. Pra vocês terem ideia, na época, na época, minha passagem pra Salvador foi R$600,00, e a passagem da... Ida e volta, tá? Tô falando de ida e volta. E a passagem da Atenas foi R$1.300,00. Sabe quanto tá hoje? Eu fui olhar hoje pra fazer o vídeo, isso tá R$1.700,00. Então, cada trecho é R$850,00. Então, ida e volta, R$1.700,00. Mas não é só isso que você gasta só com isso, porque a caixa, que é uma caixa gigantesca e é um puta trambolho pra guardar na sua casa, inclusive, ela custou mais R$1.100,00, gente. Então, assim, foi uma grande fortuna, porque teve o gasto com a caixa, o gasto com a passagem, e também gasto com o vet, porque você tem que ir na veterinária, eu já vou falar sobre os documentos, e pegar uma autorização e tal. Então, assim, você tem o gasto ainda de duas consultas com o veterinário, que é na ida e na volta que você tem que pegar esse certificado. Então, assim, não é um rolê barato levar o seu cachorro pra passear em Salvador, isso que eu aprendi. Vamos lá no quarto, que eu vou mostrar pra vocês a caixa que eu comprei, as especificações, e... Bem, vamos lá. Gente, primeiro eu peço perdão pela bagunça nesse meu quarto, né, o quarto que a gente coloca as coisas aleatórias da casa. Essa é a caixa, a gente comprou na Pets, como eu disse... Olha lá, a Atenas chegou. A gente comprou na Pets, ela custou R$1.100,00, e ela chama Gulliver 5. 5 é o tamanho dela, tá? Tem vários tamanhos... Ah! Desculpa, Atenas. Tem vários tamanhos. Ela tem esses... Essas coisas aqui pra maior proteção, pro cachorro não abrir, porque tem cachorro que fica desesperado e, meu, tenta arrebentar a caixa. Então, ele tem vários locks, várias coisas pra trancar o cachorro lá dentro. Ignorem essa outra caixa, que é a caixa dos meus gatos. Não deu problema, a Gull aceitou essa caixa, então, se vocês quiserem comprar essa, ela tem buracos pra respirar, tá vendo? Ó. E é isso, é um grande trembolho que eu não tenho onde guardar na minha casa, mas essa é a caixa. A caixa, ela tem que caber o seu cachorro de pé e ele tem que conseguir dar um 360 de pé. Então, é assim que você sabe se o tamanho da caixa tá adequado pro seu cachorro ou não tá adequado. E nas regras da Gull, ela ainda fala que o peso do seu cachorro mais o peso da caixa não pode passar 30 quilos. É, então tem que ver o tamanho do seu cachorro. Como a Tena tinha 15 quilos, a caixa não tinha mais 15 quilos, então ficou tudo bem. As especificações exatas com as medidas da caixa máxima estão nos sites da Gull, mas é difícil alcançar. A caixa pode ser bem gigante, assim, então, tipo, normalmente isso não é um problema. Essa caixa vem com umas rodinhas, a gente tirou, não pode ir com rodinha, não pode ir com nada dentro da caixa, nem brinquedinho, nem comida, nem água, nem tapete higiênico pra caso do seu cachorro passe xixi, não pode ir nada dentro da caixa. Inclusive, eu tinha deixado um tapetinho higiênico e eles não deixaram, tive que tirar. Você precisa de um atestado do veterinário, tanto na ida como na volta. Esse atestado tem uma validade de 10 dias, então, na sua viagem você vai ter que ir no veterinário pegar outro atestado, a não ser que a sua viagem tenha menos de 10 dias. Nesse atestado que você tem que baixar do site da Gull, ele tem os lugares certinhos pra você completar com as vacinas, mas normalmente a de raiva é a principal pra não dar problema e eu também aconselho, o site da Gull não fala na V10, mas eu aconselho a V10 que é depois da raiva a vacina mais famosa, né, de estar atualizando, lembrando que você tem que atualizar as vacinas do seu cachorro anualmente, tá, da raiva anualmente e a vacina tem que ter sido dada pelo menos 30 dias antes da viagem, então não deixa de cima da hora. Eu quase me ferrei por causa disso porque fazia 34 dias que a Atenas tinha atualizado as vacinas, e junto com esse documento do vet, você também tem que levar a sua carteirinha de vacinação, tá, então os dois documentos, a carteirinha de vacinação tem que estar com o nome do seu cachorro e tal, a raça, a cor, etc. A veterinária indicou, ou melhor, contraindicou o uso de qualquer remédio. Eu perguntei, ah, mas minha cachorra é ansiosa, ela vai ficar com medo, será que não é bom dar um ansiolítico, alguma coisinha pra ela dormir? Ela falou, não, Jéssica, sua cachorra é uma cachorra saudável, a gente não indica dar nenhum remédio, ainda mais na remédio que ela não tá acostumada, então não faça isso. Não é todo voo que tem espaço pra cachorro que permite pet, então o que eu indico, não compra o voo pelo site, você faz uma ligação pra companhia aérea e faz a sua compra por telefone, porque daí você vai garantir que o voo que você quer também aceita pet e também tem número máximo de cachorro, então às vezes aquele voo só aceita cinco cachorros e já completou essa cota, então assim, pra você não ter problema, não compra a sua passagem antes de humano, compra junto, a de humano e a de cachorro por telefone, porque comprando por telefone você vai garantir que você vai ficar no mesmo voo que o seu cachorro, que vai ter espaço e etc. Eles pedem pra você chegar nos voos nacionais duas horas antes, esse barulho, é a Atenas coçando, Atenas, você tá atrapalhando meu vídeo, vem de mãe, vamos aparecer, então fica quietinha, eles pedem pra você chegar duas horas antes, não vai dar, não vai dar, não vai dar, se você não ficar calma, eles pedem pra você chegar duas horas antes do embarque, eu cheguei bem antes, deixei ela bem calma, fiquei acalmando ela, deixei ela fazer xixi e cocô lá fora do aeroporto e tal, e em voo nacional são três horas de antecedência. Além do documento da VET, tem um formulário do site que você tem que completar e você pode completar esse formulário no dia também, então isso não tem problema. Agora vou contar a minha experiência pra vocês, que foi horrível no caso, eu fui em São Paulo pelo aeroporto de Guarulhos, não vai, eu vou amenizar, na volta em Salvador eu fui muito bem tratada, o que eu percebi é que tipo, os funcionários de São Paulo eram zero preparados e os funcionários de Salvador eram ótimos, então assim, talvez seja o problema de São Paulo, talvez. Bem, eu cheguei em São Paulo, Atenas bem ansiosa, com medo, falei, cheguei bem antes, duas horas antes e eles simplesmente, vocês já foram no aeroporto de Guarulhos? O aeroporto de Guarulhos é gigantesco, gente, é tipo, muito grande, e eles simplesmente falaram assim, tá bom, larga o seu cachorro aí, juro, eu não estou exagerando, no meio do aeroporto, assim, tipo, onde passa todo mundo, ah, pode deixar a caixa aí, aí o moço, mas como é que, não tinha mais nada nesse lugar, é tipo um lugar vazio, depois que eu fiquei lá um tempão com ela, foram colocando outras caixas, não de cachorro, caixas de coisas que é pra despachar e tal, mas assim, no meio do nada, não tem uma placa, tipo, não tinha nenhuma garantia que não ia esquecer meu cachorro lá, sabe, que tipo, porque aí eu comecei, eu falei, não moça, por favor, leva ela lá, no lugar que tem que levar, pra eu ficar mais tranquila, eu fui super maltratada, o cachorro ficou desesperado, ela ficou latindo, gritando, gritando, e tentando destruir a caixa, não sei como ela não destruiu a caixa, não abriu a caixa, não fugiu, porque assim, ela tava desesperada, eu fiquei até o último segundo do embarque lá com ela, porque eu não queria abandonar o cachorro, tipo, ela era ainda meio bebê, ela tinha sete meses, foi bem traumático, ficou assim, juro, faltava dez minutos pro meu embarque, e ninguém ainda tinha buscado o cachorro, e eu tipo, chamando funcionários, gente, busca o cachorro, coloca ele dentro do meu avião, pelo amor de Deus, eu quase, a gente quase perdeu o voo, é, foi horrível, e assim, gente, o que eu acho absurdo, é que, é um valor muito alto, pra ser maltratado, né, na época eu paguei mil e trezentos reais de passagem, hoje tá mil e setecentos, cara, mil e setecentos reais, tinha que ser tipo, a primeira classe, o cachorro tinha que ir, tipo, num trono, com massagem, não, brincadeira, mas assim, todo esse valor ridiculamente caro, pra ser maltratado, pra mim não faz sentido, em Salvador a gente foi muito bem tratado, eu vou contar a história de Salvador, a gente chegou bem antes, a mulher, é, do check-in falou, não, não precisa fazer tão antes, fica com a sua cachorra acalmando ela, então a gente ficou com ela, depois, ela colocou a caixa do cachorro, do lado, do lugar do check-in, sabe, ali onde passam as malas, então a mulher ficou conversando com ela, e sendo fofa, ela não ficou abandonada, no meio de um lugar aleatório, no aeroporto, ela ficou com a moça lá, o que me deu bem mais segurança, e aí beleza, a gente teve coragem de largar ela lá, e ir pra cá, pro embarque, só que a gente foi antes pro embarque, aí aconteceu uma coisa engraçada, que tipo, tava eu e meu namorado lá, aí eles chamam, tipo, o meu nome, Jessica Tanana, meu sobrenome, é, por favor, comparecer ao portão tal, eu falei, meu, ferrou, o cachorro aconteceu alguma coisa, o cachorro destruiu a caixa, o cachorro fugiu, o cachorro vomitou, o cachorro desmaiou, tipo assim, e aí eles foram muito fofos, eles chamaram a gente lá no embarque já, e falaram, ah, essa cachorra tá chorando muito, eu acho que ela tá com sede, não era isso que a cachorra tava, a cachorra queria sair da caixa, e aí eles deixaram a gente abrir a caixa, e ficar com a cachorra no embarque, até entrar no voo, o que foi muito fofo, então assim, o cachorro ficou solta lá no aeroporto, brincando, ela era muito pacífica, aí calminha, como vocês podem ver aqui, ela tá deitada no meu colo, e foi muito fofo assim, o tratamento em Salvador, sabe, aí ela só entrou na caixa, um segundo antes do voo sair, é, a gente tava bem mais seguro, de que ela tinha entrado no voo, e cara, só o voo pra Salvador, são três horas já, e muito tempo, né, tanto que, nas duas vezes, quando a gente reencontrou ela, o cachorro, ele não é colocado naquela esteira de mala, ele é colocado numa outra esteira, de coisas especiais e sensíveis, tipo, objetos sensíveis, sabe, se você mandar um candelabro de lustre, um lustre quebrável, ela vai tá lá também, um lugar de coisas que podem quebrar, o cachorro sai nessa outra esteira, cara, Atenas fez um escândalo, quando viu a gente, assim, achei que ela ia ter um colapso, tadinha, depois desse episódio, a gente nunca mais, teve coragem de viajar com ela, a gente viaja muito com Atenas, vocês até, podem ver as viagens que Atenas faz, lá no Instagram da Arilhas, a gente viaja muito com ela, perto de São Paulo, que é onde a gente mora, faz muita trilha, faz muita cachoeira, ela é uma viajante trilheira, um cachorro de trilheiro, mas a gente não teve coragem, de novo, de viajar por enquanto, assim, é que essa viagem de Salvador, a gente ia passar, tipo, 40 dias em Salvador, e a gente não tinha com quem deixar, deixar num hotel ia ser muito caro, hoje em dia eu já aprendi que existe Dog Hero, né, que são essas casas que aceitam o cachorro, e que são mais baratos que o hotel, é um cuidador, mas, ainda não tive coragem, nem de deixar no Dog Hero, já ficou no hotel, mas é muito caro, então, talvez, em alguma viagem longa, de novo, ela tenha que viajar, mas eu tenho muito medo, assim, depois da viagem que eu fiz com ela, saiu aquela notícia da Latam, que dois cachorros morreram, na mesma semana, assim, cara, ah, eu lembrei, falando em morte de cachorro, existem algumas raças, que não podem andar de avião, de jeito nenhum, elas são proibidas, as companhias aéreas não permitem, que são os cachorros, de fozinho curto, mas são cachorros, de fozinho achatado, porque eles tem problemas respiratórios, e aí eles podem morrer, eles podem ter uma parada cardíaca, então, se o seu cachorro está na lista lá da Gol, ou da companhia aérea, de cachorros de fozinho curto, não vai poder viajar, tá, tem essa questão também, por questões de saúde. Bem, acho que é isso, falei demais, eu quero ver as experiências de vocês com o avião, se vocês tiveram experiências boas, qual foi a companhia, se vocês tiveram experiências ruins, o que aconteceu, porque eu acho muito legal esse espaço dos comentários do YouTube, para a gente compartilhar experiências, para a gente se sentir mais seguro, se a gente vai ter que levar nosso cachorro, tipo, qual é a melhor companhia aérea, eu só tive uma experiência, e foi meia boa, meia ruim, porque em Salvador foi boa, em São Paulo foi ruim, então assim, quando a gente escuta as opiniões dos outros, as experiências dos outros, isso traz maior confiança, para a gente fazer as coisas que a gente precisa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até linhas, manda um beijo para o pessoal, e fala, pessoal, se inscreve no canal, eba, eba, então é isso, gente, se inscreve no canal, qualquer dúvida, manda aí nos comentários, e até a próxima. Né, bebê? Até a próxima, pessoal. Tchau.